Grande confraternização de amigos do Muzi Show no estúdio da Rádio Nacional no dia 21 de 12 de 2010. Quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. O que é que a mulher faz com a mulher? A loja tem esse papelão. Vai, vai, Florinha. É um artista. Parvelada. Parvelada. Presente novo, presente novo. Obrigado, obrigado. Agora chama o teu. Agora o meu é o cara que incentiva os artistas, Luiz Carlos. Dá o maior apoio. Chama o teu. Minha amiga Oculta, ela tem 44 anos, minha esposa hoje em dia. Aaaaaaah! Puxa sapo! Avelanta! 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 Carlinha! 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 Vai lá! Agora o meu piso de casa não está bolado. Não, espera aí. É, vem Carlinha, ganha seu presente. Vem cá, recebei mais um presente. Vem, vem! Essa carlinha para você, tá meu amor? Vem cá, calma, calma. Vem cá, calma. Gente, vem cá. Carlinha! 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 Agora puxa a Ilsa. A minha amiga, a culpa. Aridê! Aí tem! Vem cá. Vem cá, athe velho, faz vencer! Aí tem. Eu fui me prejudicado, então vou ter que levar esse presente de volta pra casa só por si Não me tiraram não Eu fui me prejudicado, é por isso que eu quero que sustentem as séries Eloísa de São Gonçalo Ela não é loucura 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 Não, mas deixa eu sair da foto A minha amiga é Reni Maia A minha amiga é A minha amiga é Ela é Ela é A minha amiga oculta é a Eu puxo, eu puxo É, pode não Pode perder um monte, vai Gente, a minha amiga oculta é uma pessoa que vocês todos amam A diva de chá Ela é uma pessoa solidária, amada Esperamos ela há muito de muito tempo por aqui Porque ela é uma pessoa especial É a Geralda É a Geralda É a Geralda Poxa aí, vai Seguinte E agora, cadê o Atrasinho? Oh, eu estou no Guedes Vá, Drasildo! Vá aqui, Drasildo! Amigo oculto teu! Ei! Ela que chamou você! Ei! Ei! Não me deram o nome, só me deram o nome! Então! Ele quer dar o nome? Quem sobrar? O que vai querer sobrar? Porque eu não tenho presente! Eu tenho o nome! Ele me deu! É pra Carlinha! Pronto! Ele me deu o nome, Antônio Guedes, infelizmente! Lamentavelmente! Esse dia virilente! E o cirico? Abre o meu meio! Alguém continua! É uma barcarinha! 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 Bate com você! Bate com você! Chama o seu! O meu é nosso tigrão! É um tigrão! 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 Meu amigo oculto é um cara, gente fina, gente bacana, mas acontece que não é um cara, é uma cara. É o índio. Índio, quem é o seu? Puxa aí. Depois de jantar pra ele, dar um presente pra ele. Isso aí não pegou bem. Gente, meu amigo oculto eu não conheço não, vou conhecer agora. É a Emília. É a Emília. É a Magaleta. O seu amigo oculto é muito bom. É uma pessoa muito bacana. É a Emília. É a Emília. É a Emília. Ae, já gosti! A minha amiga oculta é a Fanta A minha amiga oculta A minha amiga oculta Essa festa aqui tá amigadíssima É meu chegando de patrón Nossa, sua irminha É meu pai Ó Ó Foto É meu coração Foto não, tô filmando Deixa o seguinte Gente, venha o próximo aí. Como é que é? Ela é até a última. Obrigada. A minha amiga que eu ouvi uma vez, a Auriemma, a minha amiga Sabrina, a minha amiga, 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 a minha amiga. E Juliana Pessoa.